Oi, oi, meninas e meninos! Uhul! Torriso! Uhul! Hoje o vídeo é de tour pelos meus brinquedos. Olha o meu espaço de brincar aqui, a sala literalmente inteira pra ela brincar. Né, amor? Porque agora eu comecei a dar umas engatinhadas leves, você quer pegar a câmera e pega? Pega a câmera. Pegue. Mostra pras pessoas quem é a bebê mais linda assim, né? Vamos mostrar pras pessoas seus brinquedos. Hoje é turno dos brinquedos! E esse dente aí, você pensa que eu me abordei com esse dente aí? Nossa, que dente mais... Ai, cheirei! Mesmo? Você gosta, né? Vou começar mostrando essa mesinha, que é onde eu vou apoiar a câmera. O que foi, amor? Você quer pegar a câmera? Pegue. Pegue, então. Pegue. É sua. É sua, amor. Você que manda? Pega a PP pra melhorar o seu luxo, ó. Isso, vai melhorar. Vai melhorar, eu prometo. Vou começar mostrando essa mesinha, que assim que ela começou a dar sinais de querer ficar de quatro apoios, a gente começou a usar pra ela ficar de joelhos aqui com a gente segurando, pra incentivar a ficar os quatro apoios pra depois engatinhar. Então essa mesa foi ótima pra isso. Ela é bem baixinha e é ótima. Ela é toda... Tem um trenzinho que passa aqui, ó. Ela é bem legal. A Lua ama ela. Né, amor? Vou pegar você, peraí. O primeiro brinquedo que vamos mostrar é a nossa Nina, do Baby Tube, que é o nosso ordenador chocado, mostra pras pessoas. É o favorito dela. Parece que ela entende que é da marca Baby Tube, que é da marca dela. E ela, tipo, é o que ela mais gosta. Ela não tira da mão. E esse chapéuzinho da Nina, ela enfia na boca e vai. Ixi, ixi, socorro. Ixi, socorro. Ixi, socorro. Quis engatinhar? Nós deixamos. Olha lá, ó. Nós deixamos. Gente, ela pegou o brinquedo dos cachorros. Deixa eu ver qual que você pegou. É dos cachorros esse, mano. Tem porqueira nesse. Tem porqueira. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa porqueira. Deixa eu ver essa porqueira. Daí, pra mim. É porqueira esse daqui, pra minha senhora. Porqueira, ó. Porqueira. É catinga esse, ó. Vamos mostrar pras pessoas quais outros você ama. Gente, tem um outro que ela ama. Que é esse aqui, ó. Esse aqui ela ama. Vamos mostrar pras pessoas como ele é, filho. Isso. Mostra pras pessoas que você sabe brincar com ele. Vamos... E as vezes ela... É que ela é só o cone, ó. Põe o cone na boca, ó. Mostra pras pessoas como que ele é, ó. Aqui, ó. Põe aqui pras pessoas verem. Olha lá. Ela ama, ó. Ela vai tirando um pulo, ó. Né, amor? Muito bem. Agora que ela tá engatinhando, eu comprei esse. Pra ajudar a engatinhando, ó. Tem um cachorrinho que anda. Pra ver? Ó. Gosta dele, né, amor? Olha lá, ó. Puxa a meia dele. Drop it. Drop it. Lembrando, gente, que eu sei, e isso é fato, que a realidade da Lua não é a realidade da maioria das crianças. A Lua tem muito brinquedo. Ela ganha muito brinquedo das marcas. Eu compro muito brinquedo. E ela é muito privilegiada por isso. Não é a realidade da maioria das crianças. Então, mães, não se cobrem com esse vídeo. É tipo, dar um monte de brinquedo pros seus filhos. Porque, na verdade, nem é o recomendado, tá? Uma criança tá com 10 brinquedos brincando. Quanto menos, melhor. Mais trabalha a concentração da criança. Mais trabalha. A brincadeira dura mais. O raciocínio, a concentração. É bem melhor com menos brinquedos do que mais brinquedos. Não é pincês. É comprovado. Então, não é sobre quantidade. É sobre diversão, companhia, qualidade. Você pode brincar com uma garrafinha de água que a criança vai amar com ela, tá? Eu tô aqui mostrando como entretenimento, conteúdo mesmo. Mas não é sobre isso o assunto do vídeo, né? Aí, gente, deixa eu virar essa câmera pra vocês verem o resto dos brinquedos. Gente, ó. O que ela tá na mão agora é a Valentinha, que também é do Baby Tube, que é um brinquedo de banho. Mas também é mordedor. Como vocês podem ver, você pode brincar com ele tanto durante o dia quanto dentro da piscina, dentro da banheira. Tá falando o brinquedo aí perto da câmera, mas enfim. E ele é super legal porque ele esguicha a água também. Ele tem uma banheirinha, uma boinha que agora tá sem aqui, que também ela brinca muito na banheira. E é coisa marina, um elefantinho, tá? Esses são os do Baby Tube, né? Vai ter mais brinquedos na marca que a gente tá desenvolvendo até pro ano que vem. Tem roupa, tem naninha, tem relaxador, tem muita coisa na marca, né? Não é só brinquedo. Vamos lá pro resto dos que ela mais gosta. Ela ama essa mãozinha. Essa mãozinha, aqui no Brasil, acho que é o carro-chefe, é um dos mordadores que mais vendem. E ela é apaixonada por essa mãozinha, ó. Apaixonada, né amor? Vira lá pras pessoas, vira lá pras pessoas. Pras pessoas verem você brincando com a sua mãozinha. Isso! É concorrência da sua marca? Sim! Mas você é propaganda, a galera tá propaganda de tudo nessa vida, né amor? Então assim, ela é paz e amor. Ela não vê como concorrência, sabe? Ela vê como tudo bem, tem espaço pra todo mundo, né filha? Fala assim, por isso que ela brinca com a gente também. Porque é muito legal mesmo. Gente, brinquedo favorito da lua, pasme. Preciso achar. Ela gosta tanto que tá no quarto dela, peraí. Ó, esse aqui foi o primeiro brinquedo que ela deu risada. O primeiro brinquedo que ela deu risada foi esse koala, que ele treme. Talvez por ser muito colorido, tem preto e branco, que bebê no começo enxerga só preto e branco. Então, foi o primeiro brinquedo... Vou até esconder pra ver a reação dela. Que ela deu risada, foi esse koala. Foi o primeiro que a gente viu ela se interessar por um brinquedo, foi esse ursinho. Que ficava pendurado no carrinho, foi muito especial pra gente. Foi o dia que eu chorei muito, que foi o primeiro sorriso dela, que foi pra esse koala aqui. Né, princesinha? Agora um que é, pasmem, ela é apaixonada, ela dá muita risada. Uma almofada de cocô. A cocôzita, amor! Meu Deus, a cocôzita! Sorriso. Pega a cocôzita, amor! Gente, né, é inexplicável tanto que ela gosta de ser uma almofada de cocô. Ninguém sabe explicar o porquê. A minha filha é apaixonada por uma almofada de cocô. Menina, mas cheirosa! Ela ama essa almofada de cocô. A cocôzita, amor! É a cocôzita! Não sei explicar. Esse aqui, ela ganhou da vovó dela. E é um de atividade sensorial, porque ele é de madeira. Então é pra incentivar o toque da madeira. Ela põe na boca a madeira. Não comecei a ela a odiar. Ela achava super estranha a madeira. E depois ela começou a amar, né, princesa? Olha esse. Mostra pras pessoas. Quando ela vai brincar, gente, eu não entrego todo o brinquedo assim, né? Tô só pra gravar esse vídeo de tour no brinquedo. Mas normalmente ela fica com quatro brinquedos assim. E não todos assim amontoados nela, né? Essa tartaruga teve uma fase que ela era apaixonada. Ela olhava pra tartaruga e dava risada. São fases. Agora pode ver que ela tá cagando pra... Ah, tá. Tá bom. Que isso é mais ou menos o tartaruga. Esse koala foi um dos primeiros brinquedos que eu incentivava o tummy time. Eu deixava ela de bruços e brincando com ele. E ela dava muita risada pra luz, ó. Né? Esse aqui é desde que você vem bem bebendo. Que agora ela vai falar que ela é moça, tia. Agora é de almoço. Agora é bem bebê. Né, amor? Ela gostava muito desse. Livrinhos, gente. Ela ama livrinhos. Nesse momento tá tudo em cima dela, né? Mas tudo bem. Ela ama livrinhos. Né, princesa? Esse aqui é tudo, né, princesa? E esses aqui são livrinhos de banho. Então é até mais confortável pra ela pegar, né? Porque ela é muito bebê. Então a gente brinca de... De... com eles aqui. Também lê pra ela. Ela super presta atenção nas cores, o que tá ali, sabe? Bem legal. E é muito bom, tá? Já começar a leiturinha desde já pras pessoas bebês é importante. Então temos alguns livrinhos aqui, né, princesa? Ah, uma coisa muito legal. Esse espelho é de pôr no carro. A gente comprou pra pôr no carro. Só que lá, tipo, a gente não olha. Porque eu sempre vou atrás. Quando ele tá dirigindo, eu já vou atrás pra ficar com a lua. Então não tem porque ele ficar olhando o retrovisor. Porque eu sempre tô junto. Então a gente tirou e colocou assim no chão. Pra quando ela tá de bruxo, incentivar ela a engatinhar e seguir o reflexo dela no espelho. Super funcionou. Ela dá uma super risada pra ela mesma e ela ama o espelho. E é comprovado que bebês gostam de espelho, né, amor? É aqui o seu espelho. Tá cheio de coisa no colo. Deixa eu tirar de cima de você. Essa Emília que ela ganhou da minha mãe, da vovó. Ela também já deu muita risada pra ela. Que é uma bonequinha. E amor? E amor? E aí, Lilo? Você também quer brincar com a Emília? Hum? E aí, princesa. Tchau, tchau. Pega, amor. Pega. Pode pegar. Gente, esse caranguejo, ele é muito famoso porque ele vende na Shopee por um preço surreal. Ele fica andando pra lá e pra cá. A lua também é fascinada desde bebê de ficar olhando. Agora tá tendo bateria pra mostrar, eu acho, pra vocês. Deixa eu ver. Mas ele é muito legal também. Esse aqui também, ela brincou muito. A maioria das marcas é Infantino, Fisher-Price. Tem uma outra marca, Sky... Não tô lembrando o nome. Foi Infantino, Fisher-Price. Tem uma marca também que é muito boa. Quer ver? Eu vou achar algum. Ah, esse aqui é igual. Mas assim, gente. Todas as marcas são relativamente caras, tá? São marcas muito boas, mas são caras. Conseguem encontrar produtos mais baratos. Esse aqui ela gosta muito também. Mamãe, nunca esquece. É a primeira vez que ela fechou esse aqui sozinha. Né, amor? Primeira vez que você fechou esse sozinha. Não é pesquisa. Ela tem muita coisa, sabe? Coisas que tipo, ela não brinca tanto que inclusive eu vou doar. Por exemplo, esse aqui ela começou a gostar agora. No começo ela nem ligava. Agora ela começou a prestar atenção e pôr na boca. Carro da Chevrolet que ela tem também. Sabe que ela ganhou assim de presente. Né, amor? Olha aqui, ó. Ela também tem o Nino do Baby Tube azul. Só que, gente, ela tem todos os produtos, o piloto, antes de ser aprovado. Tanto que esse, ó, nem tem chocalho, ó. Mas ela tem ele azul. Mas nem tem o chocalho dentro. Seria assim, né? A valentinha dela também é pilota. Só um furinho aqui sai água. Os outros não, gente. É um absurdo. É do lado da marca. Tem o produto oficial. Só os pilotos. Absurdo, né, amor? Ai, essa coala aqui, a gente brinca que ela compete direto. Fala, não. Essa ovelha é barra-lhama. A gente fala que ela compete direto com esse aqui. Tem hora que ela gosta mais de outro, tem hora que ela gosta mais de outro. Qual você vai escolher hoje? Os dois? Tem que ser um só. A Janete? A Janete. Ah, também que é isso? É com os dois então, amor. Os dois são seus. E a gente brinca de dar nome. Tipo, esse aqui é a Janete. Como que a gente faz? Cada um escolhe um nome. A babá escolhe um nome. Ele escolhe um nome. Eu escolho um nome. A gente fala os três. Qual a reagir melhor é o nome que fica. O Janete foi eu que dei. E aí ela deu um sorrisinho e falou que vai ficar Janete. Ela ficou Janete. Não é princesa? A cocodita também é a que escolheu. É a viagem de Los Angeles. Cocodita! Ela deu muita risada e ficou cocodita. Esse aqui é muito legal pra alimentação. Porque ele tem uma ventosa. Então fica na cadeirinha e fica rodando, ó. Ela também se amarra. Nesse aqui é muito legal. Esse aqui lá vem o da vovó. Que roda, ó. Por um tempo eu só queria saber dele. E mais nada desse mundo. Era só a gente do que ele. E a Lilo, ó. Quer chamar atenção. Porque estamos brincando com a Lua. Tudo bem, minha princesa. O que você quer dele? Ai, essa vaquinha também, gente. Desde que ela tem, tipo, dias de vida. Eu levo pra pediatra. Tanto que, ó. A bateria, ó. Tá só o choro. Também ela brincou muito com essa vaquinha, né amor? Ah, esse elefantinho também. Saúde! Saúde! Esse aqui é Lilo, tadinho. Jura que é dela por causa do barulho. Mas não é. Esse aqui é Lilo também. Agora é mamãe de bebês com... Opa, filha, tudo bem? Tudo bem? Opa! Vem aqui, mamãe. Eu te ajudo. Vem. Agora você quer também mamãe. É uma disputa de quem quer mais a mãe. Ixi, acabou a energia. Ixi, voltou a energia. Gente, eu amo brincar com a Lua. Imagina quando ela for maior. Eu sou aquela mãe que ama a parte de brincar, sabe? Tem mães que não gostam muito, mas eu sou, tipo, apaixonada. Mães com bebês com poucos meses. No começo a Lua só gostava de ursinho, pelúcia. Ela amava ursinho de pelúcia. Amava naninha. Aí depois ela começou a se interessar por mordedor, por conta da fase oral, da gengiva. E depois que ela começou a se interessar por outras coisas diferentes, assim, sabe? Luzes, tipo esse aqui no começo. Também ajudava bastante a distrair. Mas eu acho que é isso. Ela tem mais brinquedos, mas eu quis mostrar os melhores, né? Tipo assim, os que ela mais gosta. Esse aqui também é bem baratinho, ó, na internet. Ela também se amarra em ficar tentando puxar isso aqui, ó. Também tem na Shopee. É bem baratinho. E ela também gosta muito. E esse é o carangueiro que são os mais baratos que os que ela mais gosta também. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, os brinquedos que estão aqui, que sobram assim, ó. Eu tô seriamente pensando em doar. Porque alguns caras realmente não brincam. A Duracell fez uma ação de tração. Eu doei alguns pra Duracell. Para, minha princesa! O que tá acontecendo? Ah, agora ela tá gostando da Minnie. E ela nem sabe quem é Minnie ainda. Imagina quando ela descobri que legal, né? E é isso, gente. Como eu falei, a Lu é muito privilegiada. Eu sei que ela tem uma realidade diferente da maioria das crianças. O que eu posso fazer é ensinar minha filha quando ela quiser comprar algo novo, porque ela tá com vontade. Ela doa um. Filha, quer um novo? Então esse aqui você não brinca mais. Vamos doar? Explicar o porquê a gente doa. Que tem crianças que precisam. Que não tem a mesma vida que ela. Quero mostrar histórias. Quero, enfim, compartilhar isso com a minha filha. Pra que ela tenha esse discernimento, né? Pra que ela não viva numa bolha da realidade não perfeita, mas privilegiada. E é isso. Ah, esse aqui ela gosta muito também, ó. Né, princesa? Ponto. Né? Manda bela. Tchau! Meu Deus, o que aconteceu? Tem algum brinquedo aqui que ela bloqueada e não quer pegar, gente. Eu vou descobrir qual que é. Entra aí no pote. Entra aí. Entra lá. Entra lá no pote. Pode entrar. Às vezes a própria Lilo joga a cenoura dela aqui dentro pra ele pegar. Procura. Vamos dar tchau pras pessoas. Deixa eu pegar a câmera. Tchau, galera! Uhul! Tchau! Uhul! Olha lá a Lilo, gente, entrando dentro do negócio. Mostra pras pessoas o que tu tá perguntando. Mostra. Muito bem! Vai procurar o brinquedo que é seu que tá ali dentro. Que ela esconde lá, ó. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.